Vamos lá, a aula de hoje nós vamos dar continuidade à questão do trabalho da mão esquerda. Nós já fizemos então os exercícios de postura, trabalhamos alguma coisa já de produção sonora com a mão direita, agora nós vamos começar a dar um foco maior aqui na preparação da mão esquerda. Agora nós vamos começar a utilizar as marquinhas para a gente dedilhar aqui, fazer uma sequência lógica aqui do dedilhado, depois a gente vai tocar também essa sequência de dedilhado, tá bom? Então como que eu vou fazer esse exercício? Então eu tenho o dedo 1, que eu vou colocar na marquinha, vamos só fazer essa sequência, eu tenho o dedo 3, que eu vou colocar na marquinha do dedo 3, e eu tenho o dedo 4, que eu vou colocar na marquinha do dedo 4. Lembrando que quem vai receber essas dicas são os nossos assinantes membros, tá bom? Vamos lá, sequência, eu vou posicionar aqui, entre a corda Sol e a corda Ré primeiro, depois a gente vai entre a corda Lá e a corda Ré. Então entre a corda Sol e a corda Ré, na madeira eu vou dedicar o dedo 1, depois eu vou colocar o dedo 3, depois eu vou colocar o dedo 2, vou colocar o dedo 4, tá? Olá, você que está assistindo o meu vídeo aí, deixa eu dar uma pausinha aqui para te dar um recado. A partir de agora você pode ser membro, apoiador aqui do meu canal. Clicando aí no botão Seja Membro, você vai ver que o preço é muito inacreditável, apenas R$6,99, menos de R$1 por dia. E esse valor que você vai colaborar sendo membro vai me ajudar a desenvolver melhor aí as aulas e também colocar mais conteúdo, tá bom? E você por ser membro, você vai ter aí acesso exclusivo às aulas completas. Mas se você realmente quer a aula completa e quer aprender de verdade, seja membro, contribua com o nosso canal, receba lá as vantagens de participar na íntegra dos vídeos e ver a aula completa, tá bom? Espero lá, hein? E abaixa o dedo 4, nessa sequência. Repete várias vezes, dedo 1, dedo 3, dedo 2 e dedo 4. É legal agora, que agora eu vou ter que começar a pôr o dedo e levantar o dedo e abaixar de novo. Preste muita atenção nesse exercício, porque nós vamos fazer uma sequência de manter os dedos na corda e levantar e abaixar o terceiro dedo. É muito importante que você preste atenção nesse exercício, ok? Consciência no dedilhado. Vamos lá. Qual que é o primeiro dedo? O dedo 1. Aí depois eu vou colocar o dedo 3. Mas o dedo 3 eu já tenho que colocar o 2 junto. Muita atenção. Não é colocar assim, ó, separado. Pra não ter dedo a L. Essa é a sequência que eu vou trabalhar agora. Um, três, dois, três, quatro. Levanta. Um, três, dois, três, quatro. Levanta. Esta é a etapa que nós vamos fazer pra fortalecer, né, a queda dos dedos, tá? Evite tensão, relaxa a mão, põe a mão no lugar, faz o exercício, relaxa. Traem uns três, quatro dias aí pra você mudar pra próxima aula. A próxima aula já é dedilhando aqui, fazendo esse dedilhado na corda, tá bom? E nós vamos aprender uma outra sequência pra você trabalhar com o dedilhado, tá bom? Bons estudos e te vejo na próxima aula. A próxima aula já é dedilhando aqui, fazendo esse dedilhado na corda, tá bom?